Boa noite. No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer um Nordeste diferente. Uma terra de muita água, clima frio e uma neblina que encobre cenários espetaculares. Cachoeiras, fazendas que só produzem flores e a maior plantação de rosas do país. Matas que já foram o quintal de muitos brasileiros se transformaram numa grande floresta. Cavernas intocadas, subterrâneos de pedra que a ciência ainda não conhece. Quem imaginaria que uma vegetação amazônica sobreviveria na região mais árida do Brasil? Nestas matas vivem animais que nos ajudam a entender a história do planeta. E uma imagem rara. Nossos repórteres mostram o relógio solar no dia mais curto do ano. Mata Atlântica. Mata Úmida. Ilha de Frio, cercada pelo calor do sertão. Quando se fala em Nordeste, a primeira ideia é o litoral ou uma região muito seca. Aqui nessa terra surge um outro Nordeste, de clima úmido, que faz fronteira com a seca da Caatinga. Uma sucessão de cenários inacreditáveis. Serra que foi habitada por povos indígenas muito antes dos conquistadores europeus se apaixonarem pelas belezas e pelas riquezas daqui. Serra Grande ou Serra da Ibiapaba. Na língua tupi-guarani significa Serra Talhada, por causa das rochas que cortam a montanha. Um lugar que também é conhecido como Chapada de Ibiapaba. Aqui fica o Parque Nacional de Ubajara. A área do parque era de 563 hectares. Mas em 2002 foi ampliada para 6.288 hectares. E o da trilha, o paraíso. E o abismo das rochas que existe aqui há muito tempo. A Chapada da Ibiapaba fica a pouco mais de 4 horas de viagem de Fortaleza. Mas na escala do tempo da terra, ela nos leva muito mais longe. Há um tempo bem distante. Acredite, quando estas montanhas ainda eram cobertas de neve. Aqui começou uma história que nos ensina parte do que somos hoje. Difícil de imaginar que há 10 mil anos aqui na área glacial, nós tínhamos temperatura menos de 10 graus aqui nessa nossa região. Nós temos a gruta do urso fóssil, que lá foi encontrado o crânio fossilizado de um urso. Que hoje só tem na cordilheira dos Andes esse exemplar de animal parecido com ele. Sebastião é técnico ambiental. E hoje é nosso guia. Essa é uma parte nova do Parque Ubajara. E a presença de um guia é fundamental. Apesar de ser um parque nacional, ainda faltam recursos para sinalização e cercas de proteção. Seu Raimundo vai improvisando o caminho para nos levar a outro lugar muito especial. Os Paredões de Janeiro. Esse lugar serve de passagem desde o tempo em que tribos indígenas se escondiam do invasor europeu. Às vezes com a cachoeira sobre suas cabeças. Um lugar perigoso para se esconder. O quintal de Seu Raimundo sempre foi um desafio para aventureiros. O gestor do parque nos conta que a parceria com os moradores é necessária nesse momento de transição. O Seu Raimundo aqui é um parceiro. A gente, por enquanto, enquanto a área não for desapropriada, enquanto o governo desapropriar e a gente tem o domínio da terra, a gente tem que fazer parceria com os proprietários, com os moradores, para que eles produzem e também nos ajudem a proteger essa riqueza. Nos despedimos de Raimundo e Tereza com o café à luz da lamparina. E vamos para a parte antiga do parque. Criada em 1959, a área de floresta guarda muitas surpresas. O teleférico do parque é um dos cartões postais da Serra da Ibiapaba. Ele desce 550 metros. Esse bondinho é uma alternativa para o percurso longo, de quase quatro horas de caminhada, do começo do parque até a Gruta de Ubajara. Isso sem falar na visão grandiosa, maravilhosa que se tem aqui de cima. O bondinho está em processo de reforma e serve, temporariamente, somente a funcionários do parque e pesquisadores. Mas a gente vai subir de novo e percorrer as quatro horas de trilhas cheias de história que levam até a Gruta de Ubajara. Nesta parte do parque, todos os moradores já saíram. Seu Fernando Tadeu, um dos guias mais antigos do parque, nos mostra que o que os moradores plantavam ainda é encontrado no meio da floresta. Aqui era cultivado o café, a pimenta do reino. E ainda tem. E ainda tem. Olha aqui. Café de sombra, né? Café de sombra. Nossa primeira trilha vai nos levar até o outro lado da montanha. Depois de duas horas, essa é a visão que temos. O mirante onde estávamos lá do outro lado. E aqui, deste lado, a água da cachoeira do Cafundó despencando no abismo. Vamos descer por uma trilha histórica. Esse era o caminho que levava as pessoas do distrito de Araticum até a cidade de Ubajara. São sete quilômetros que já foram frequentados por índios quando o chão era de terra vermelha. Depois veio o homem branco e colocou pedras. Pretendia ser uma trilha calçada, mas é, na verdade, uma pedreira bastante irregular. E seus riachos com pontes feitas de pequenas pedras são um convite às quedas. Todo mundo sente a dureza do caminho. A trilha é a única alternativa de fugir dos 60 quilômetros de rodovia que ligam o distrito de Araticum à cidade de Ubajara. Há quase um século, os moradores usam a trilha para fazer negócios no comércio de Ubajara. Eles vão levando seus produtos para vender lá na cidade. Trazem os animais? Sobem carregados e voltam desocupados. E era bem pior no início do século XX. A mulher, para dar luz à criança, tinha que subir aqui numa rede. Meu Deus! Então, toda dificuldade tinha que passar por aqui? Tinha que passar por aqui. Tanto a parte comercial, como a parte emergencial, podemos dizer assim, toda era por aqui. Vamos! E, finalmente, a gruta de Ubajara. Até lá pela década de 1950, os arredores aqui da gruta eram habitados. E os moradores faziam celebrações religiosas aqui dentro da Ubajara. E cada vez que eles vinham, eles deixavam inscrições aqui na pedra. Olha só, 1952, 1948, 1934. Essa entrada está toda fichada, mas a caverna está bem mais conservada. A gente vai entrar para mostrar. Vamos lá? O geólogo César Veríssimo é o desbravador do parque. É ele quem descobre novas grutas por aqui. Esse primeiro contato é arriscado? Entrar numa caverna, num buraco desse, onde ninguém nunca entrou antes? É. Essa é a função, quando a gente topografa a caverna, do que a gente chama ponta de treino, né? Que é aquele que vai à frente de tudo, vendo a situação, vendo o risco, né? O perigo. E sempre é perigoso. A própria gruta de Ubajara, no trecho dela, onde corre água ainda, que é o riacho no Curípe, em período de chuva, a gente é muito rápido. Então, se não ver alguém fora visualizando uma chuva eventual que cai, é muito rápido. Porque você pode ter uma subida grande do nível de água e aí pode ficar aprisionado em algum canto sem poder sair durante essa chuva torrencial. As cavernas da gruta se formaram pela ação do tempo e pela química, que mistura a água com outros elementos capazes de dissolver a rocha e abrir estes grandes salões debaixo da superfície do parque. Esse formato é muito comum de galerias formadas no nível da água, sob pressão. Então, esse formato arredondado, ele mostra a água atuando sob pressão na rocha. Seguramente, aqui, a gente estaria submerso em água no período de formação da caverna, né? Estaria sujeito à pressão da água formando essas galerias. Essa aqui é a sala mais importante da Gruta de Bajara, a mais bonita, né? Com as cortinas, os corrimentos. E aí tem um lustre no teto, que a água entra para essa fratura grande e forma uma espécie de fogo. A gruta também já teve seus donos. A neblina que invade a serra no meio da Caatinga, a maior fazenda de rosas do Brasil. E casarões históricos com quase 200 portas e janelas. A neblina atravessa a serra de Ibiapaba quando a noite cai. Os moradores aqui de Viçosa do Ceará já estão acostumados. Durante o inverno, quase todo dia, a cidade amanhece encoberta por uma névoa. Esse é o resultado da umidade aqui na Serra Cearense. Nem parece que a gente está em pleno Nordeste. Olha eu surgindo aqui no meio da neblina. E a temperatura é agradável até quando o céu fica limpo, de 15 a 20 graus em média. E ao longo do dia, o sol vai revelando novas surpresas pelo nosso caminho. Depois da viagem, eu me sentei aqui para observar essa região. Até onde os olhos enxergam é tudo lindo, verde. Mas o mais surpreendente está aqui bem perto de mim. Um tesouro para essa região. Água limpa, transparente, em muita quantidade. Um paraíso escondido entre as pedreiras do Nordeste. A água que brota da terra é a riqueza que atrai os novos conquistadores da região. São pequenos produtores de flores que saíram das grandes cidades para recomeçar aqui. Por que a senhora escolheu o Bajara? É por causa do clima? Esse clima ajuda? Ajuda. Exatamente pelo clima. Eu tive conhecimento que tinha outras pessoas que já estavam iniciando na Redondeza, né? Em outras cidades vizinhas. E aí, se dá lá, o Bajara vai dar. A perspectiva é boa. Aqui na Serra Grande é o lugar da maior fazenda de rosas do país. Outra vantagem desse clima frio e úmido é que ele faz bem aos olhos. Por causa dele, o Nordeste fica assim, colorido. É difícil de imaginar, mas uma boa parte das flores que a gente encontra em muitos lugares do Brasil, vem daqui, do Ceará. Um mercado em plena expansão. Nós estamos com 372 empregados. Hoje entrou uma pessoa. Todos os meses nós temos contratação. E vai melhorando a vida de muita gente. A família do João é grande e precisava de emprego. Coube todo mundo na fazenda de rosas. Irmão. Sogra. Primo. Esposa. Você foi o primeiro? Eu o primeiro. E depois trouxe quem? Eu trouxe meu irmão, o Eliseu. Foi difícil de convencer a sua mulher? Foi ela que me convenceu para trazer ela. Ah, é? Foi olhando para a terra que João viu brotar uma nova vontade, a de voltar para a escola. Na faculdade, você tem vontade de fazer o que? A agronomia também, né? É bom que você comece a estudar e leva todo mundo de volta para a escola. A escola também é todo mundo formado, né? Isso. Nós temos muitos funcionários também que estão estudando, né? Estão projetando essa melhora no futuro. Ajudar a produzir essa beleza colorida também fez o povo daqui se esquecer de um passado triste. Eu paro para pensar quando eu estou comendo uma comida melhor, né? Eu fico pensando, ah, rapaz, sei tanto coisa, né? Aí, às vezes, dá até vontade, né? Às vezes, de chorar, porque hoje eu posso dar o melhor para os meus filhos, né? Murdes e o marido viviam do que plantavam no quintal. Com o trabalho dela nas fazendas das flores, viram a renda da família multiplicar. E puderam investir na plantação caseira. Quantos pés de couve você tinha? Rapaz, eu tinha seis pés de couve. Seis? Seis pés de couve. E agora? Hoje multipliquei para dois mil pés de couve. Olha que beleza. Tem um giló aqui gigante, né? Nunca tinha visto um giló desse tamanho. E nem eu também nunca tinha visto. Não, né? Nessa terra tão especial, as conquistas individuais se juntam à história dos primeiros homens que desafiaram a geografia para chegar até aqui. Na Serra da Ibiapapa já viveram seis mil índios de tribos diferentes. Quando chegaram os primeiros colonizadores, começava a nascer o Ceará de hoje. A Ibiapapa é a placenta de onde a nossa civilização se formou, se gerou. Onde, a partir do choque de povos primitivos com os colonos europeus, onde nasceu esse homem típico da região. Agora, essa geografia também dificultava um pouco o acesso desses colonizadores, né? Perfeitamente. Quando os europeus chegaram, principalmente os portugueses, eles se depararam com esse paredão enorme, né? E isso inviabilizou a conquista com a cavalaria. Os seus cavalos, as tropas portuguesas se mobilizavam rapidamente com as montarias, né? E não podendo subir e sair, os índios usavam como refúgio, como estratégia. Os nativos da terra Brasílis, o primeiro nome encontrado em mapas dos séculos XVI e XVII, usaram a geografia a seu favor. Foram muitos os conquistadores. Holandeses, franceses e, finalmente, os portugueses. O motivo da vitória portuguesa? A cruz dos jesuítas.